Vamos gravar um freestyle, vamos fazer a rima em braile O Prozac beat na viola agora, tocando o coração na harmonia do meu violão Mas não estourou a corda não, mandando freestyle e ragamuff Vou criando meu freestyle no flow, eu tô fazendo uma vida ao meu show Eu vou tipo assim, Marcelo Coelho filmando, visando rap agora registrando Os marugues aqui, ML cantando, vendo o tempo a caralho Quantos porre aqui, quantas vidas ali, quantas felicidade, um sorriso na cara meu irmão Muita coisa, muita expressão, uma foto guardada na estante Mandando um frio pra chegar aqui, qualquer um dos manos que são de cima SRI, aqui é Sarandim, falando muito pra se ouvir Então, se liga, Jão, é nóis, mó satisfação FQP, tá andando na casa, é nóis com consideração As vezes embole, irmão, mas nunca dá nada Tamo junto na função, topando qualquer parada Se liga na conversa louca, as vezes sai a piada Tamo aí desenvolvendo rap nacional Então, se liga, Gordo Beat, trocando de flor a viola Nesse rap, muito louco que as vezes não rima, mas devora Assim evolução, assim que tá crescendo Todo mundo pagando de louco, mas ninguém tá vendo, não tá creendo Passando a bola, brosco, picha É desse jeito, bem louco que a gente chega e não tem rixa Fala aí, desce, qual é que vai ser? Vai ser a função na social da naziana, assim tem que ser Então, será que vou lá na outra máquina do B Vou ver, vou ver, vou perder e vou lá pra se descipar Rampo, se acontecer, se não chover, vou chegar Sou variante, embalante, ou vai rolar aquele bacharel Ó lá, pela top house, rap nacional, freestyle Segundo style, mostrando o que nós faz Rap nacional, tudo lá se rasta a bola e gordo no beat Fazendo a viola, brossar aquele bachinho Então, fazendo o som, é que meus irmãos Prometa, zina, prometa, tá chapadu Rap do improvisador, é chadu, é chapadu Então, vai, vai Tô, então, fechou Conceito, o arte é quem chegou Conceito, ensina Assim, um verde que alucina, neblina Os mano vestindo a camisa do proteto Que é um papo, é do círculo O universo é virado de cabeça pra baixo Querem me deixar louco Dentro de um hospício Salve o mano, cheiro Passou o perrengue Sistema é forte Vivendo na sombra, ninguém enxerga, não As luz tão queimando das cítis Cidade brilha E o sangue é que explode As crianças não conseguem mais sorrir A panela não vejo mais cheia, não Acabou o gás da luz Se não tem água, vai morrer de sede Nesse planeta imundo Eu não quero ficar perdido, não Eu não tenho nem cadeira de trabalho Mas quero fumar um bag com os irmãos Mas é o proibido O proibido sempre foi melhor Sempre foi melhor O proibido sempre foi melhor O proibido então sempre foi melhor O proibido sempre será melhor Então o proibido sempre será melhor Porque a gente sempre usa sempre seu dó Então se liga só na lei A gente sabe desta fé Então se liga qual é na cena É FQV causando problema no seu sistema Fala assim, assim o dilema Cresce quando nasce perverso, louco no sistema Então a gente divulga essa dispação A gente tá na casa, no conceito dos irmãos Então, falou Bia, o Taí Representando, vamo junto aqui Representando o rap nacional Falando muito as vezes Falando um pouco conquistar Quero pagar, mas nunca se pagar De louco Não, não pagar de louco não Não, 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 não Não pagar de louco não Não, 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 não Rima pesada no som Seguro chegando nos flow Repete nos feitos no flip As químicas chegando na viola Representando o som que é roots Que boa Na conceito arte Onde cão não late Chega no freestyle É dando e saldício Fazendo um som Brutbois, tá aí lá Raga, seleta, bom, fire Vai dar uma vai FTV